E aí, rapaziada, tá saindo Você é louco? Show de bola Essa pipa que engana, hein? Vai parecer gigantesca no alto Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês ela mais longe É nóis Salve, salve aí, rapaziada Bem-vindos a mais um vídeo Galera, eu nem ia trazer vídeo dessa pipa aqui não, mano Fui botando ela no alto aqui Falei, ah, nem vou fazer vídeo, mano Só vou pôr nota pra testar Mas, mano, sério Fiquei surpreso Mano, que pipa top, velho Responde muito rápido Ela tá com 30 metros de rabiola Deixa o saco solar, né? Mas é saco de aqueles embalixos bem fininhos É que louca Eu não vou falar a medida, galera Porque eu quero que vocês tentem adivinhar aí, mano Quem acertar o tamanho dessa pipa Olhando assim Eu deixo na descrição aí As medidas dela Pra quem quiser, certo? Ia, se liga Nem tô puxando forte, ó Bambu, bambu Ia, como responde rápido Sai louco Gostei muito dessa pipa, galera Vou mandar bastante linha com ela Pra ver ela mais longe aí Como responde Olha, pode ver a árvore Vento não tá tão forte Vento tá bem fraco até, por sinal Só que pra pôr no alto Foi suave, mano Daqui, vixe Nem imaginava que ia ser tão fácil Aqui tá tudo com cortante Será o passado Foi da linha que a gente empinou Os cortantes aqui Foi o que eu empinei na semana retrasada O cortante pegou top Só espero que não suba nenhum chileno aí de trás E venha buscar ainda Mas na hora que a gente mandar bastante linha Vai sair louco Que resultado, velho Custei muito E a bola branca Não tem ideia, né, mano A bola branca no céu azul O visual é top Ia Na hora que o sol bate É o brilhão que faz Vou mandar bastante linha aqui Que eu quero ver O desempenho dela longe Esse tipo de pipa aqui é bom pra Pra quando vai pra uns combates De bambu-bambu Essas pipas com desempenho rápido O estirante dele tá travadão no meio Daquele jeitão Só empina com o estirante no meio Eu, os meninos que empinam com a gente aí Da equipe Só empina travadão no meio Estirantão Sem chance Não pode tá mó ventão que for Estirante sempre travadão Vou levantar ali bastante Pra dar um retão Um retão agora pra ver Ia Afemaria Vamos ver, voltando Lembrando aí, galera Como eu disse O vento não tá forte Então é óbvio Que ele vai ficar um pouco limitado Aí na velocidade E outra pipa bambu-bambu, né Vamos querer comparar isso aqui Com uma pipa de fibra Ou com uma pipa Mais estilo carrapeta Essa aqui é mais puxada no latão Mano, espero que essa filmagem Esteja pegando legal Essa pipa Porque eu quero muito Que vocês comentem aí O tamanho Dela, mano Sério Eu tô dando muito spoiler Aí do jeito que eu tô falando Mas é inacreditável Até no dia que a gente pegou Uma igual Que é da onde a gente tirou a medida Eu achava que era muito maior Muito, muito Sabe quando você vem puxando Vem puxando Ela vai chegando perto Você fala Nossa, essa pipa é enorme Aí quando você pega na mão Você olha Você fala Caramba Achava que era maior Mas mesmo assim Você ainda chuta um tamanho Maior Só que quando você bota a régua em cima Que você vê o tamanho real Você fala Não, mano Não é possível Que essa pipa é desse tamanho Essa é a verdadeira Que engana mesmo Mandar a linha aqui Agora o vento Tá vindo um pouquinho mais forte Que eu quero ver ela Mais longe Como que vai ser a resposta Mas ó Vocês veem Como ela pega a barriga rápido Porque o vento não tá legal E amanhã aí Tá falando que é previsão de chuva Então Sem chance de testar ela amanhã Que louca Essa rabiola, galera Eu faço com aquele saquinho em bar lixo Ele vem tipo um Como se fosse um rocambole Assim Você vai destacando o saquinho Tá ligado? Aí eu destaco Essa rabiola aqui Foram quatro saquinhos A medida dessa fita aqui Tá um pouco grossa É mais ou menos um centímetro Só que se fizer ela com Tipo 0.7 Na régua Assim Já fica perfeito Eu acho que a melhor medida É 0.7 Não dá pra fazer Tipo cabelo Com esse saco Na minha opinião Pra esse tipo de pipa Porque esse saquinho Ele realmente é muito leve Ele é muito semelhante Ao saquinho de saco solar Ó O cortante acabou já Isso significa Que meu último relo Foi com muita linha Porque eu passei Muito cortante E eu tava Pila no pipa de 80 Tava longe Ih Pipa top Pipa boa Essas assim galera Que você vai dando os comandos Aqui Ela já vai respondendo No ato Não sei se vocês já viram Tem umas pipa que você desbica Aí tipo Você dá o tranco Pipa não se mexe Dá o tranco Não se mexe Isso é horrível Mano Ó que show Bom O vento tá Cara que vai acabar Ela já não pega mais Nem a força Que tava aqui perto Aí eu vou baixar E vou mostrar De pertinho pra vocês Porque eu quero Que vocês falem muito Aí o tamanho Que vocês acham Que é essa pipa aqui Deixa eu dar uma Rolada aqui Vamos pôr ela de lado Arrastando Enquanto isso Pôr de lado E na carretilha Ó Tá vendo ó Como o vento tá querendo acabar Então Fica meio sem chance De Fazer um teste da hora Só que aquilo né Se com o vento fraco A pipa já tá boa Imagina não vem tão forte Ó Vamos puxar Lembrando que eu tô Contra o vento aqui tá E pra desbicar pro outro lado Eu não tenho muita visão Por causa das telhas Aí Se contra o vento A pipa não para mano Olha Aí Márcio Cê é louco Vamos adotar Essa aqui Pra ser a A Elemento X Aí da Da equipe Porque cê é louco Que pipa hein Mano Aí ó Que a gente pegou Acho que tava com 50 metros Já viu Olha Essa aqui só tá com 30 E ainda tá com bastante Separada Olha Na claridade do sol Que louca Vou mais aqui ó Aí o sol Não pega nem na câmera Nem atrapalha a filmagem Só pega na pipa Olha Tá maluco Show hein galera Só que ó Vento Zerando total Espera bater uma brisa mais forte Só pra mandar essa linha Que tá no chão E baixar ela Essa folhinha aqui Foi o que fiz também Folha aí no corte recorte Ó Batendo a brisinha Tá dando pra mandar a linha Aí galera Tá levinha Não tá pesada De rabiola Você vê que você solta Ela só boia Ela não cai Chumbo Certo Depois eu vou Vou me especializar Em fazer essas rabiolas Pra fazer um esquema Igual o Lipe faz O Lipe tem um esquemão Lá Das rabiolas de Barueri Ele já sabe o tanto De fita que vai De quantos e quantos metros Que eles passam Então você vê que As rabiolas dos caras São padrão São sempre igual Porque eles tem Como se fosse uma tabela Da rabiola O Lipe é de cabeça né Muitos anos fazendo Tá na cabeça dele já Deixa eu trazer pra cá Pra aparecer no vídeo Vamos baixar então Tá acabando a linha do chão Ó Ó Você vê ó E não tá muito forte Ó como que a linha Vai embora rápido Ó E ela só boia Ela não cai Mano Isso que é Espetacular Aí numa pipa Show hein Aqui já pode soltar Até tudo Que nem corre risco De Dar ruim não Ó Certo Enrolar agora Trazer essa nave Trazer essa nave Só gostei demais Mano Aí o legal de fazer Essas pipas aqui ó No céu azul Rabiolão branco Gigante Céu nublado Rabiolão preto Chamando atenção Ou fazer no céu Nublado Essa rabiola Tipo Meia meia Faz tipo Um metro Preto Metro branco Metro preto Metro branco Céu louco Olha que show A galera Gostei mano Ó Tá vendo ó O que eu falei pra vocês Se liga ó A linha tá ficando morta A barriga armando Que a linha tá caindo E como a pipa cai Ó Isso significa que ela não tá pesada E se ela não tá pesada E não tá rodando Ela ficou perfeita Com a rabiola Certo Tem gente que não curte Rabiola assim Com separada Eu já gosto Só que pra mim O máximo de separada É do tamanho da fita Passou do tamanho da fita Já sei lá Eu não curto Tipo vai A fita tem 30 cm É o máximo de espaçamento Que eu vou fazer É de 30 em 30 Passou disso Eu já não acho legal não Porque assim ó Por mais que esteja separado A rabiola fica uniforme Fica uma faixa branca Não fica aquele Como fala Aquele espação assim Estranho Vou tentar vir pra cá Pra não pegar tanto no sol Pra abaixar ela É não vai ter jeito não Porque o sol vai atrapalhar E eu quero ficar na sombra Pra poder Pegar o visual dela abaixando Trazer ela pra cá ó Se liga Imagina Imagina E nós que é da cheia Pra ficar como Quando vem um bagulho desse vindo Fica como Feio Vem Peraí cá Que pipa show galera Aí Tá maluco Fala aí Qual que é a medida Dessa pipa pra nós Firmeza rapaziada Não esquece de deixar aquele like Tentar trazer bastante vídeo Pra vocês aí Agora em julho Que é época de pipa É nóis Quem quiser aprender Essa folha também Eu posso estar fazendo um vídeo É nóis Fui Tchau 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 Tchau